Se você é apaixonado por essas cores ou simplesmente quer descobrir novas maneiras de incorporá-las em sua vida, este vídeo é para você! Deixe nos comentários as suas escolhas preferidas. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo do vídeo. Então vamos começar! Número 1. O que você prefere? Celular roxo ou celular rosa? Número 2. O que você prefere? Mochila da Vandinha ou mochila da Barbie? Número 3. O que você prefere? Milkshake roxo ou milkshake rosa? Número 4. O que você prefere? Carro esportivo ou carro mais antigo? Número 5. O que você prefere? Vestido roxo ou vestido rosa? Número 6. O que você prefere? Casa roxa ou mansão rosa? Número 7. Número 7. O que você prefere? Coroa roxa ou brincos rosa? Não esqueça de deixar o like! Número 8. O que você prefere? Maquiagem roxa ou maquiagem rosa? Número 9. O que você prefere? Setup roxo ou setup rosa? Número 10. O que você prefere? Estojo do unicórnio ou estojo de Pop It? Número 11. O que você prefere? Óculos roxo ou óculos rosa? Deixe nos comentários qual óculos você usaria. Número 12. Qual urso você compraria? Urso roxo ou urso rosa? Número 13. O que você prefere? Buquê de flores da direita ou buquê de flores da esquerda? Número 14. O que você prefere? Salto roxo ou salto rosa? Número 15. O que você prefere? XJ6 ou Yamaha R6? Número 16. Número 16. O que você prefere? Fantasia roxa ou fantasia rosa? Número 17. O que você prefere? Garrafa roxa ou garrafa rosa? Número 18. Número 18. O que você prefere? Unha com esmalte roxo ou unha com esmalte rosa? Número 19. O que você prefere? Carregador portátil roxo ou carregador portátil rosa? Número 20. O que você prefere? Cadeira da esquerda ou cadeira da direita? Número 21. Número 21. O que você prefere? Pincel de maquiagem roxo ou pincel de maquiagem rosa? Número 23. O que você prefere? Headset da Red Dragon ou headset com orelhinha de gato? Número 24. O que você prefere? Skate roxo ou skate rosa? Número 25. O que você prefere? Tablet da Frozen ou tablet da Bela e a Fera? Número 26. O que você prefere? Bolo com chantilly roxo ou bolo com chantilly rosa? Número 27. Número 27. O que você prefere? Apple Watch roxo ou Apple Watch rosa? Número 29. O que você prefere? Fone Bluetooth da Philips ou fone Bluetooth da Apple? Número 30. O que você prefere? Bicicleta roxa ou bicicleta rosa? Número 31. Número 31. O que você prefere? Quarto roxo ou quarto rosa? Eu amei o quarto roxo. Número 32. Número 32. O que você prefere? Touca roxa ou touca rosa? Número 33. O que você prefere? Cabelo cor roxo ou cabelo cor rosa? O rosa é muito lindo. Número 34. O que você prefere? Arquinho de camurça ou arquinho com pérolas? Número 35. O que você prefere? Tênis roxo ou tênis rosa? Número 36. O que você prefere? Brincos com pedras roxas ou brincos com pedras rosas? Número 37. O que você prefere? Mala roxa ou mala rosa? Mala roxa ou cachorrinho com roupa rosa? Número 38. O que você prefere? Cachorrinho com roupa roxa ou cachorrinho com roupa rosa? Número 39. O que você prefere? Pijama de unicórnio roxo ou pijama de unicórnio rosa? Número 40. O que você prefere? Uva ou pitaia? Eu adoro pitaia. O que você prefere? Tchau, tchau.